Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que tira o filé do roubado. Ó, primeiro você vem aqui atrás da cabeça dele, faz um cortezinho até a hora que você sentir que pegou na espinha dele. Pegou na espinha? Não tem segredo, é só ir contornando aqui, ó. Com bastante cuidado pra não passar pro outro lado. E aí, é só você atravessar a faca lá do outro lado e vir até o final. Beleza. Aqui só vem um pouco, né? Então, se vem com a faquinha fileteira, bem afiadinha, só vem fazendo assim, contornando a espinha dele, ó. Pega ou um garfo ou a ponta dos dedos, pega a fileteirinha, vai lá até o couro dele, ó. Só vai levando a faca lá pra frente. Filézinho, topzera, sem espinho, sem nada, só lavar e desfrutar. Olhezinho, topzera, sem espinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.